Oi. Boa tarde, senhora. Tudo bem? Tudo bem. E com você? Tudo ótimo. O sol sempre brilha em algum lugar, né? Acho que eu me perdi. Poderia me ajudar? Você sabe onde eu encontro a família Dodd? Eu vi a caixa de correio deles na Rota 917, mas não vi nenhuma casa. Acho que eles devem morar por aqui. A senhora devia ir embora. Como assim? Vai pra casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.